Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades interessantes do jogo, afinal, né, hoje aí teve o lançamento da última atualização massiva aqui da temporada, e tem muita coisa que eu quero comentar com vocês. Só que é o seguinte, manos, pra começar esse vídeo, eu já quero falar uma novidade muito bacana, que aparentemente vai estar sendo lançado um novo pacote gratuito na Epic Games Store, tá? É o pacote em questão, né, esse aí que se chama Ash Assassina Vulcânica, a gente pode ver então, né, que é uma skin que já tem no jogo, só que na versão vulcânica, ela tinha sido vazada, se eu não me engano, algumas atualizações atrás, né, todo mundo imaginava que ia ser um estilo pra skin, mas na verdade não, é uma skin completamente nova, que vai ser uma recompensa gratuita, e não só a skin, como também os outros itens do conjunto, a gente pode ver ali que além da skin, né, também tem a mochila, picareta e envelopamento, tá, tudo com essa temática aí vulcânica. Será que isso, né, tem relação com o vulcão estar voltando no mapa em breve? Pode ser que sim, né, afinal, a gente sabe, né, que o vulcão pode aparecer lá no lugar do Clarendiar a qualquer momento aqui nesse capítulo 3, uma teoria que faz muito sentido, então, quem sabe esse pacote tá indicando a volta do vulcão aí já na próxima temporada. Não sei, apenas uma teoria, né, mas enfim, achei interessante comentar com vocês, mas o que interessa é que esse pacote vai ser exclusivo da Epic Games Store no PC, tá? Só que, manos, isso é uma parada muito boa, porque o que acontece? Quando tem skin e itens exclusivos no console, é muito mais difícil, né, o pessoal de outras plataformas conseguir do que quando é no PC, porque, manos, todo mundo tem computador, ou pelo menos conhece alguém que tenha, tá ligado? Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser qualquer conhecido que tenha algum PC, que você já consegue pegar esse pacote de graça na sua conta, mesmo que você não tenha um computador em casa, porque é só você logar na sua conta através desse PC de algum conhecido e você pegar skin, né, aí na sua conta e depois você vai logar no seu, na sua plataforma, que vai ter lá já skin, né, os itens, tudo na sua conta. A mesma coisa, né, aconteceu no ano passado, por exemplo, né, com o lançamento do pacote da Ruby das Sombras, tá ligado? Foi uma skin exclusiva ali do PC gratuito, né, que praticamente todo mundo pegou e aparentemente vai ser a mesma coisa agora, né, com o pacote a Yesh Assassina Vulcânica, tá? A gente não tem certeza ainda se vai ser gratuita pro PC, mas os leakers estão falando que sim, a gente só não pode dizer 100%, porque até agora nada foi anunciado pela Epic, mas vocês estão ligados, né, geralmente vazamento aí pelos leakers mais conhecidos tá tudo certo, então fique ligado, esse pacote vai ser anunciado a qualquer momento. A gente não tem a data ainda de quando que ele vai ficar gratuito, mas o meu palpite é que eu acho que vai ser só na próxima temporada, porque estamos encaminhando já, né, pra temporada 3, então eu não sei, acho que vai ser só na temporada 3 mesmo, mas enfim, né, fique ligado, esse pacote vai ser gratuito aí pra PC, beleza? Mas como eu disse, né, o pessoal de outras plataformas pode conseguir, né, bem de boas também. E olhem só, manos, agora falando do evento ao vivo, né, todo mundo nessa altura já deve estar ciente, né, que essa temporada vai ter evento ao vivo final, e olhem só o que Anzites comentou, algumas informações do evento. Vai ter, né, um pré-evento no lobby, assim como teve na temporada X do capítulo 1, e durante o término do evento iremos novamente, né, para uma tela de buraco negro com o letreiro de continua. Então, tipo assim, manos, pelo jeito, né, depois do evento, né, os servidores vão ficar fechados e vai mostrar, né, tipo, o horário quando vai começar a próxima temporada. Não quer dizer que o jogo vai ficar offline por mais de um dia, tá ligado? Eu acredito que vai ser só algumas horas mesmo. Então, um palpite muito interessante é que o evento final pode ser até mesmo no último dia aí da temporada, ou seja, se a próxima temporada começa no dia 3 de junho, pode ser que o evento aconteça no dia 2, que seria numa quinta-feira, tá ligado? Só que aquela coisa, né, evento no meio de semana é difícil acontecer, a gente tem que ficar esperto, geralmente acontece no final de semana, então há um palpite, né, que tipo a Epic Games possa adiar um pouco o lançamento da próxima temporada, tipo, estender até sábado, domingo, ali dia 4 ou 5, alguma coisa assim, mas vamos ver, tá ligado? O palpite, né, que o servidor não vai ficar offline por mais de um dia, né, somente algumas horas, como aconteceu, por exemplo, depois do evento do Galactus, lá na quarta temporada do capítulo passado, mas enfim, né, o que interessa é que o evento final já tá muito perto de acontecer, né, estamos muito próximos já do lançamento da próxima temporada, e aquela coisa, né, quando a gente começa a chegar perto, né, começa a vir mais vazamento, mais informações, e o hype vai aumentando cada vez mais, tá ligado? Então vamos ver como é que vai ser o evento final, né, tudo indica que vai ser muito bacana, porque olhem só essa torre que apareceu no mapa, né, o dispositivo, mano, olhem só que maluco, já tá deixando muita gente no hype, né, só por conta disso, porque dá a entender que vai ser um negócio muito louco o que vai acontecer, então vamos ver como que vai ser o evento final, né, claro, assim que a data for anunciada, tudo eu vou estar comentando aqui com vocês. E, gurizar, hoje, como é terça-feira, né, sempre tem novidade aí no jogo e tudo mais, e olhem só, hoje tá começando a semana do confronto do Cubiverso. Olhem só, o Cubiverso não está mais no jogo, mas as armas dele voltaram. Na semana do confronto do Cubiverso, né, que vai até o dia 24 de maio, então vai durar uma semana, o rifle do Cubiverso e a metralhadora giratória do Cubiverso saíram do cofre. Não é a primeira vez dessas armas numa batalha que envolve o destino da ilha. Você pode encontrar as armas em baús ou no chão. Quer saber como aprimorar as armas do Cubiverso sem partes dos monstros do cubo? Basta usar uma bancada de aprimoramento. Então, tá aí, né, você pode aprimorar, né, usando as bancadas. Então, né, mais algumas armas que a Epic Games está colocando de volta, né, por tempo limitado, apenas uma semana, pra você aproveitar. Então, se você curte essas armas, você já pode encontrar na ilha. E ali embaixo, né, tá escrito, ganhe XP extra mostrando suas habilidades com as armas do Cubiverso. As tarefas semanais do confronto do Cubiverso, né, ficarão ativas a semana inteira. Confira as novas tarefas especiais no início da nova semana temática no dia 24 de maio, né. Então, tá aí, né, mais missões pra você conseguir um XP extra na sua conta agora com o tema aí do Cubiverso e tudo. E outra coisa, né, que agora tá acontecendo é o começo aí da votação da bolha de proteção versus os balões, né. Na sexta-feira passada começou, né, a fase de testes. Então, você já deve ter testado, né, qual item você mais curtiu, os balões ou a bolha de proteção. E agora você já pode estar, né, votando com suas barras aí no mapa, né. Tem as bancadas aí de votação e tudo. E o primeiro item, né, que alcançar 100% de financiamento, claro, vai estar retornando, né. Vamos ver qual item vai voltar pro jogo. E outra coisa importante com relação a itens é que no modo construção zero, né, o famoso modo sem construção, a chance de você encontrar granada de onda de choque, fenda portátil e limpa trilhos aumentaram bastante, tá, por tempo indeterminado. Ou seja, se você joga bastante em modo sem construção, né, você pode encontrar esses itens com mais facilidade. O que, na minha opinião, né, é interessante porque são itens que eu gosto ali, né, granada de onda de choque, fenda portátil, né, itens aí de mobilidade, tudo que o pessoal curte, então fique ligado, você encontra, né, mais de boa. Só que falando agora do modo competitivo, né, porque o Games colocou algumas observações, né, por exemplo, eles habilitaram, né, o preenchimento do modo arena, que eu tinha falado ontem, as armas que serão do cofre, né, para o confronto do cubiverso não foram incluídas, então, nos modos competitivos. E o item vencedor da votação, né, entre a bolha e os balões também não vai estar nos modos competitivos, tá. Então, o modo competitivo geralmente não é afetado aí com o lançamento de itens, volta de itens, dessa vez também não vai ser diferente, tá. E por fim, menos outra coisa que o Epic Games colocou na matéria é uma mudança no PlayStation 5, uma mudança na habilitação de 120 FPS no jogo. Agora ficou mais fácil, né, para você habilitar 120 FPS no Fortnite e no PlayStation 5. Para habilitar, você não precisa mais cestar as configurações do console. Em vez disso, pode habilitar, né, da seguinte forma. No Fortnite, abre o menu de configurações no menu da barra lateral, clica em vídeo, deixa o modo 120 FPS ligado e clica em aplicar, né, e pronto, bem tranquilo. Então, se você joga no PlayStation 5, tem essa mudança que agora é muito mais fácil ser habilitado 120 FPS, né, que obviamente ajuda bastante aí na gameplay ser um pouco mais lisa e tudo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique esperto, então, né, que vai ter aí um pacote, né, gratuito para PC. A Epic Games vai fazer anúncio, né, esperamos aí já muito em breve. Ou quem sabe, né, fica mesmo aí só para a próxima temporada, mas enfim, quando a data for anunciada, eu vou estar comentando aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito. E claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!